Minha vontade é de ouvir falar, não quero ir Por favor veste a porta do carro, eu não quero sair do seu lado, ser mais bem pra mim Eu não quero ir, ou em qualquer lugar nos revesse, o vazio tem mais que esquece Dá um pause no mundo lá fora, que hoje a noite é...